Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e a produção de medicina torando né, aqui já voltaram aqui a despejar, aqui eu preciso parar de despejar esse cara aqui, parar de despejar esse cabra, aqui a escória beleza, aí começa a armazenar de novo aí para mim isso aqui, que eu preciso fabricar, no caso, seria aqui né, é isso mesmo, eu tenho que fabricar com urano empobrecido, o combustível cobertor, porque eu já não tenho mais nada né, aqui nessa produção aqui, se eu encaixar ele aqui, já fica suave, no caso é aqui né, é isso mesmo, no caso é aqui, aí a gente dá prioridade de retorno para ele, então vamos só encaixar aqui, só para, eu queria ter feito isso no episódio passado, mas eu me distraí tanto com aquele outro troço lá, que nós vamos voltar lá, calma aí, deixa eu só colocar isso aqui para funcionar, é, esse cara vai ficar aqui, a receita é essa aqui, certo, e nós vamos trabalhar com, como é pouquíssimo que usa tá, dá para eles fazer as entregas manuais aqui, não tem problema nenhum, só que eu quero dois armazenamento bruto aqui, quero este e quero este, peraí que a receita tá errada, é essa aqui ó, urano empobrecido, esse encaixa aqui, e este encaixa aqui, certo, urano empobrecido, manter cheio, eu preciso só colocar o que aqui, eu preciso colocar uma prioridade, né, e qual seria a prioridade, a prioridade é o que sai daqui ó, esta é a prioridade, né, então vamos fazer essa prioridade aqui acontecer, então vamos colocar aqui, peraí, deixa eu já fazer aqui para eles já começarem urano empobrecido, urano empobrecido, manter cheio, e aqui sal, manter cheio, eu mudei o local, o local do sal, né, agora é aqui a produção do sal, ó, agora é aqui, certo, e pagamos, para já começar a encher, aí aqui vamos disponibilizar um distribuidor de dúvidas, eu ainda preciso ver a parte da comida, tá, eu não posso esquecer, que é assim ó, ele pode ficar até aqui, não tem problema, mas se eu pôr do lado de fora aqui também não tem problema, fica até melhor de visualizar, porque aqui eu vou matar esse começo aqui, ele vai encaixar aqui, peraí que tá com o duto errado, ele vai encaixar aqui, e ele vai sair aqui, dessa forma, e esse aqui encaixa aqui, assim, certo, pode pagar, é só isso mesmo, só isso, só que a prioridade é aqui, né, a prioridade é do retorno, então toda vez que esse buffer aqui estiver cheio, né, do retorno, ele vai parar essa fabricação aqui, e com isso a gente deu um destino para o urano empobrecido, certinho, alguma coisa parada aqui, o que que tá acontecendo? Ah, eu não consigo processar, caramba, eu achei que um dava conta, tá bom, põe mais um, hum, não cabe, poxa Marcelo, putz, por um quadradinho não coube, dava pôr aqui fora, vai ter que ser aqui fora, encaixa aqui, para dividir, só que o daqui já tá vindo direto, né, é, o daqui já vem direto, e isso aqui encaixa aqui, nossa, que rolê bonito, hein, ó, receita, já é essa mesmo, perfeito, sem energia, que ótimo, ainda tá faltando será combustível, parece que sim, ó, parece que sim, mas agora nós vamos começar a produção aqui, ó, só falta o sal, eu acho que a prioridade de entrega do sal tá maior pra cá, ó, ó, tá aqui, mas eu produzo o sal o suficiente pra não precisar mais do quê? A verdade é que eu acho que eu não preciso mais desse aqui, ó, mas tudo bem, deixa aí, deixa rolar, deixa encher os buffers, não tem problema não, ó, já tem sal o suficiente aqui pra fazer a retiragem, ó, já eles vêm retirar, eu tô gastando mais teraflops do que eu tenho? Como isso? Não é o suficiente isso aqui? 96, 96, 96, vou aumentar aqui a quantidade de servidores, toma, tem água resfriada, tem água resfriada, e tem água resfriada, beleza, o consumo de água aqui, ó, já tá dando uma pingolada, o que que isso significa, Marcelo? Significa que a gente precisa aumentar essa produção de água, porque eu aumentei a quantidade, ó, os tratores já estão prontos aqui, sabe o que eu queria fazer mesmo? Na verdade, eu acho que é um bom momento pra derrubar essa montanha inteira aqui, ó, acho que eu vou trazer toda essa galera pra cá, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou mudar aqui o esquema, ó, editar a área, montanha, eles vão começar a derrubar aqui, ó, aqui, é que essa montanha aqui pra mim não faz muita diferença derrubar ela, ó, essa aqui, então eu vou tirar todas as escavadeiras e caminhões daqui, e nós vamos trazer tudo pra cá, ó, 7 e 9, o certo era ter mais, né, mas aqui como a distância vai ser curta, então não tem problema, ó, e aí ele tá pondo pra despejar nessa torre aqui, essa torre, ela está aqui, ó, então tá certo, então tá certo, só que nós vamos editar ela pra cá agora, ó, vamos editar ela pra cá, o que que essa torre aqui pode derrubar? Rocha e terra, perfeito, só que quando ela não derrubar rocha e terra, ela vai pegar ouro daqui, e aí esse cara aqui tá responsável por rocha, terra e ouro, certo? Perfeito, porém, vai chegar uma hora que vai entupir a saída do ouro, não é isso? E aí nós vamos fazer outra torre com o macete, nós vamos fazer a nossa montanha do ouro, essa parte que por enquanto eu não vou utilizar, então nós vamos fazer o seguinte, outra torre de controle, prega rápida, essa torre de controle, ela vai trabalhar nesta área aqui, acredito eu que aqui deve ser o suficiente, vou dar uma limpada aqui, tem muitas designações aqui de mineração, aí pronto, aqui também, também, certo? E aqui, eu vou colocar um caminhão dos grandes, deixa eu tirar um daqui, aqui, e colocar ele aqui, porque o serviço dele vai ser despejar rota de exportação para essa torre aqui, e essa torre aqui, ela pode despejar, calma, ela pode despejar minério de ouro, vai ser o nosso buffer de minério de ouro, vai ficar aqui, pelo menos por enquanto, então aqui é uma área de designação, e ela vai começar, é, pode ser isso aqui mesmo, a princípio, ela vem até aqui, ela vai despejar para os dois lados, mas não tem problema, e aqui eu tenho que manter vazio, né, senão ele nunca vai tirar daqui, pimba, ela abasteceu, e agora ele começa a fazer nossa pilha de ouro, por que que eu estou fazendo isso? Porque agora, como um monte de caminhão vai chegar aqui e vai triturar essa montanha, caminhões e tratores, no caso, né, que estão chegando aqui já mais, ó, aí vai esses buffers aqui de ouro aqui, vai começar a encher, nós poderíamos até, talvez, puxar algumas designações desse minério aqui, já para despejar aqui direto quando formar a montanha, não, deixa assim, deixa o caminhão, vamos ver como é que ele vai se comportar, ele já está fazendo o serviço dele já, certo, e aqui também pode despejar aqui, perfeito, e esse aqui é terra, também pode despejar aqui, certinho, já começou a lambança já, e aí nós vamos conseguir encher isso aqui rapidão, porque eu vou derrubar essas montanhas, depois eu vou fazer a mesma coisa com o ferro aqui, aí provavelmente essa área aqui já vai estar completando, deixa eu completar essa área primeiro no caso, qual que é a torre? é essa aqui, ó não é essa? ué? é essa aqui, vamos completar aqui primeiro, ó para já fechar esse buraco aqui é, o que está faltando aqui para acelerar muito esse processo? aquele armazenamento de hidrogênio aqui, né para ficar tudo bonito armazenamento grande de hidrogênio e eles vão abastecer aqui tudo, ó entrega rápida hidrogênio isso aqui, mano, agiliza muito o processo agiliza demais, demais, demais aí quando eles começarem a receber minério de ouro aqui dessas montanhas aqui não tem problema vou colocar as designações aqui de mineração, né que senão vai dar ruim opa, peraí que aqui é descarte é isso aqui, assim certo? eu posso até colocar nivelamento porque se eu não me engano se eu pôr nivelamento assim, dessa forma e eu permitir que a torre deles despeje o que tem aqui eles vão despejar lá vamos ver é, ele pode despejar tudo não, não quero que despeje isso nem isso nem isso nem isso e nem isso ah, travou já por que que travou? não é aqui não é aqui e não é aqui ah, tá esse aqui tem uma rota atribuída só e não precisa no caso, né esses aqui não precisam de rota não precisa mais, né esse aqui eu fiz na época da pronto, agora eles vão ter onde despejar já estão indo e se eu colocar pra não aceitar produto eles entregariam aqui, né eles entregariam em qualquer um desses lugares aqui, ó vixi, Maria apertei o botão errado aqui vou colocar pra não rejeitar carregamento de produto único e eles já entregam direto aqui, ó certo? e certo vamos ver se funcionou esse cara aqui agora ele vai ter que pegar esse minério aqui de ouro vamos ver se não misturar nada ele tem que entregar diretamente aqui, ó em um desses dois, ó vamos ver qual o caminho que ele vai fazer acho que ele vai abastecer na verdade ih, pegou pedra então ele vai colocar no separador ah lá um de pedra é sacanagem, né aí, tá atorando agora aqui rapidão eles vão fechar isso aqui deixa eu ver se deu certo aqui meu combustível cobertou deu certinho e aí agora esse combustível cobertor ele vai começar a encher esses buffers aqui que inclusive já tá cheio e ele já tá abastecendo os reatores ele consome 4.8 por mês, né então tecnicamente eu precisaria de pelo menos 3 não, 4, né quase 5 ele consome vai, vamos colocar que consome 5 pra 2 reatores é que o outro é menos, né esse é 4.8 e esse é 3.6 tecnicamente vamos deixar um só pra ver qual que vai ser o resultado deixa eu ver só se o combustível tá entrando aqui onde deveria vamos ver tá, tá acontecendo o que que vai acontecer vai começar a acumular né e aí é onde vem o loop quando ele acumular 15 desses daqui que é esse retorno aqui no caso quando ele acumular 15 desses aqui ele vai produzir 12 desse aqui certo e aí é onde o loop retorna e a gente vai ver quanto isso aqui vai aguentar a ideia é exatamente essa tá certinho a cada 15 desse aqui produzido, né de combustível cobertor a gente tem um retorno de 12 são 15 meses, né é 1 por mês não 3.6 por mês, Marcelo são 3 meses né esse aqui que é vamos arredondar pra 5 são 3 meses vamos deixar vamos deixar rolar pelo menos agora tem cobertor nos dois tá lá esse aqui inclusive tem até mais é, o buffer tá enchendo sim tá enchendo tá sendo maior tá sendo maior tende a encher agora tem hidrogênio aqui do lado agora eles reabastecem aqui tranquilo o que que tá acontecendo aqui como a prioridade é da esteira aqui o que acontece a esteira sempre vai ter que tá cheia né pra esse caminhão aqui pegar o material que tem aqui dentro tem que ter pelo menos a caçamba dele cheia ou seja 234 de minério de ouro aqui se não tiver 234 de minério de ouro ele fica parado aqui esperando talvez eu possa até tirar ele e aí qualquer caminhão pode fazer isso aqui eu tinha deixado aqui vamos ver vou tirar ele só pra ver deixa ele disponível pra outro serviço esse aqui tá parado aqui por quê? porque ele também tá aguardando mas pode tirar vamos ver como é que eles vão se comportar e aí eu vou colocar esses dois caminhões aqui ó pra ajudar essas escavadeiras eu tirei tudo daqui né certinho é isso mesmo e aqui o que que tá acontecendo acho que eles tão fazendo um loop infinito aqui né desde o episódio passado inteiro é isso mesmo ó tá acontecendo um loop aqui mas acho que eles conseguem passar já não é isso? não vocês tão travados aqui mesmo só que os pequenos passam pra reabastecer ó lá vamos ajustar isso aqui agora peraí pra isso parar de acontecer pior que não tem como eu preciso puxar um pra cá no caso até aqui né e cancela isso aqui senão eles nunca vão conseguir encher aqui em cima a escavadeira vai ficar presa que zica hein tudo isso por causa de areia e falar em areia como é que tá aqui a descida cadê os caminhões? ah acabou vamos fazer o seguinte mandar essas escavadeiras pra lá também se dane essa descida aí vamos focar lá se eu recolher as escavadeiras é mais rápido porque já é metade do caminho certo? os caminhões já estão liberados vamos trazer pra cá ó deu certo os caminhãozinhos estão pegaram as tarefas aqui ó 12 escavadeiras e 20 caminhões bonito começar a derrubar montanhas falar em derrubar montanhas como é que tá aqui a do tá desse lado quase terminando estão quase terminando essa área acho que dá dá até pra mudar qual que é? é esse cara aqui ó ele tá com 6 escavadeiras se a gente editar a área dele pra cá é não já tá no limite já tá no limite depois é só mudar pra cá ficar de olho aqui porque provavelmente vai cair cobre aqui ó e aí vai atrapalhar tudo deixa eu ver até onde tá indo vou até parar de pegar daqui ó tá aí porque senão vai começar a cair o cobre aqui eu não quero que caia por enquanto não vai me atrapalhar muito e aqui é só continuar escavando pode puxar até aqui e aqui pode puxar até aqui bonito pegar essa área toda já tem trabalho pros meninos certo como é que tá minha areia deve tá com os buffers cheios muito quartzo ainda disponível beleza só tem um trabalhando uma só trabalhando aqui não tem duas mas tudo bem deixa duas porque na hora da da pedida forte aí de areia ele tá no esquema é tá cobrindo aqui minha manutenção eu tive um problema com a manutenção 2 só agora que eu vi porque tava cobrindo ali vamos descobrir o que que é é aço né é aço já vi que é aço já vamos ver o que aconteceu aqui água 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 peraí tem uma coisa errada não não tem nada de errado não o excedente desse vapor aqui ele vem pra cá será que não tá dando tá sim pô tem 196 de vapor aqui ah tá peraí que um pouco disso aqui vai pra judite vou inverter essa prioridade aqui na verdade é aqui vamos colocar no talo esse outro reator agora se a água não começar a chegar aqui vai dar ruim passamos o seguinte é a produção de água tá rolando aqui só que como ele consome quase tudo que ele produz eu preciso de água é preciso de bastante água copiar isso aqui e vamos trazer pra cá trazer pra cá vou apagar só até a gente reestabilizar que se não vai dar ruim o que que aconteceu aqui ah tá são dois dutos cada um cada um produz 450 aqui então não faz sentido mas não tem problema não faz sentido mas não tem problema peraí onde é que é o encaixe aqui da prioridade peraí o que que é esse cano aqui o que que esse cano tá fazendo aqui ah tá ele tem que dar o retorno da água entendi entendi então se esse cano vier por aqui por aqui por aqui ou ele não chega aqui então façamos o seguinte ele vai entrar aqui entrega rápida e aí ponte essa manutençãozinha me pegou agora hein cadê a ponte peraí aqui não pode não vai dar ruim tá avisando aqui tô tentando entregar coisas aqui pronto pra isso aqui começar a funcionar precisa de pelo menos uma entrega né aqui ó desligar pelo menos um desse aqui a entrega pra este e pra este pra dar o primeiro giro motor de arranque a manutenção voltou a dar uma subidinha parece que é começou a chegar água aqui de novo em grande quantidade carvão tá ok ferro tá ok foi água água faltou água na produção de aço tudo bem tá tranquilo vamos ver como é que tá o cobertor aqui agora depois desse tempinho que passou conferizou 10 aqui aqui deu uma caída por que que deu essa caída aqui ah tá porque algumas peças falharam né por falta de manutenção mas o cobertor aqui já tem 17 e aqui tem 40 já esse aqui já tá cheio o buffer então deu certo aí tá faltando eletricidade porque fica dando problema aqui ó nessas tranqueiras aqui e esses caras aqui é manutenção 2 tudo é pra isso não acontecer resolver isso aqui eu tenho que peraí esse aço tá certo tá certo esse aço aqui eu tenho que pausar isso aqui ó rapidão caramba um bocado de água mano esse e o da peça de construção também né depois eu solto não vai dar ruim acho que isso resolve o problema agora eu vou começar a chegar lá em grande quantidade material essas peças aqui esses pistões aqui a gente pode utilizar pra fazer aquele contrato não é cimento né o contrato do carvão como é que tá o carvão aqui o buraco aí é parou por falta de eletricidade tá calma calma que vai estabilizar deixa só o aço voltar é porque deu problema nas duas manutenção ao mesmo tempo né esse que é o problema agora vamos ver as produções de energia vamos ver aqui tá tudo certo beleza a água encheu ok por que que travou o gás de escape aqui não não travou não mas parecia que tinha travado ah tá tá travando sim porque as vezes tá falhando aqui o purificador de exaustão enquanto esses caras aqui ficarem quebrando aqui na frente eu não consigo dar conta do vapor todo né que sai e esse eixo aqui tá errado tá eu tenho eu sei que tá errado eu só tô pra mim é muito mais valioso aqui o vapor que ele solta do que realmente a energia que ele produz isso aqui não tá funcionando tá isso aqui só funciona metade desse eixo aqui ó eu sei disso eu tô ciente é seria uma boa oportunidade pra aumentar os buffers de manutenção 2 né se ficar falhando aqui o purificador de exaustão aí fica difícil produzir o aço mesmo acho que agora vai é manutenção 2 deu uma subida ali chegou até 4% 6% 7 6 beleza é o negócio é parar de falhar aqui ó as turbinas uma parte muito importante né é os buffers de água aqui dos dois reatores estarem cheios isso que importa beleza a manutenção voltou a subir eu só não tô entendendo porque que não tá batendo o máximo da produção de energia a mais só tô produzindo 270 por que que só tá produzindo isso estranho eu consigo produzir caldeira elétrica 136 megawatts tá consumindo tenho 26 caldeira elétrica ah foi quando eu coloquei a segunda planta de produção de energia de água quer dizer só elas consome 208 aí teria que esperar elas terminarem o processo lá de encher o buffer né é uma já parou uma já encheu 2 4 6 8 10 tem 12 isso aqui ah e depois disso é de capacidade é só as caldeiras mesmo que tá pegando pesado aí de onde vem esses 435 do que que é isso aqui porque essa planta aqui de vapor vamos lá vamos lá só essa aqui produz 6 6 12 240 megawatts só essa aqui essa aqui também consome consome produzir 60 então a gente tá falando de 300 megawatts aqui só que não tá chegando o vapor aqui tá chegando sim temos aqui a verificação o vapor vai pra lá com prioridade não é isso no caso não tem prioridade pra fora aqui por que que não tem caramba eu esqueci de pôr prioridade pra fora aqui ó que doideira tava errado esse aqui tava completamente errado aí nós temos mais esses daqui produzindo também vapor de baixa pressão prioridade pros dois pra ter o vapor de baixa que me retorna a água aqui que começou a encher o buffer beleza aí estão fazendo um loop na água aqui ó então mas mesmo assim que eu não entendi bem o que que aconteceu que baixou tanto a minha reprodução só tô produzindo metade do que eu consigo ah tá entendi esses aqui 4 não funcionam né 4 aqui não funciona a saída de vapor de alta pressão 100% 100% 100% 100% beleza e aqui tudo zerado né o reator aqui esse aqui já tá cheio só que esse aqui ainda não tá enchendo o cobertor porque ele depende disso aqui ó ele depende desse buffer aqui encher já tá em 46 depois que esse buffer aqui encher aí ele começa a encher aqui e aí depois que esse reator enche esse buffer aqui ó de 531 então tem chão ainda aqui pela frente é isso mesmo galera tô aqui analisando aqui foi exatamente isso quando eu acionei essas outras até que ficou branco agora já vai ficar vermelho é isso mesmo o meu limite de produção atual pra o que eu tenho não é o 435 435 que é a soma de todos os geradores que eu tenho se tivesse funcionando o que eu produzo mesmo atualmente é 200 e aqui ó é esse aqui ó 216 vai mudando 213 aqui seria mais 60 no caso ele tá dando conta tá certinho eu acho que eu já posso pôr isso aqui no 4X também é porque esses esses geradores aqui eles dão conta do tranco o que não vai acontecer aqui vai ser gerar energia ele só vai gerar aqui um eixo eu teria que dividir aqui ó é por essa eu não esperava não nesse episódio aqui tem que pegar pesado aí com a produção energética sei lá talvez mexer com os painéis solares nessa série eu nunca mexi né vamos ver aqui eu tenho já a montadora 2 tenho peças pra isso tenho tudo tá tudo na mão o melhor local pra trabalhar com ele seria mais ou menos aqui ó vamos ver vamos lá vamos ver eu tenho que primeiro fabricar e depois montar né então aqui com a montadora robotizada 2 a gente faria uma entrega de aço uma entrega eu falar nisso o aço deu conta já já deu né já acho que eu posso soltar a pausa aqui já de novo solta aqui e solta aqui tem a célula solar e tem a monocélula solar e aí depois de pronta a gente pode montar os painéis solares ó tem o painel solar normal e tem a com a monocélula que possibilita aí 25% a mais de energia ele ocupa esse espaço aqui ó cada um deles muda conforme o tempo ó tempo nublado ensolarado bate o máximo né que é 160 quando tá com chuva acho que cai pela metade é ensolarado ela 160 que é o máximo é vamos nessa vamos nessa vamos nessa direção vamos lá então nós vamos trabalhar com a monocélula pra trabalhar com a monocélula o melhor lugar seria putz aí precisaria de vidro lá né seria aqui ó tá vendo aqui ó esse é o wafer a monocélula é o wafer que faz naquela peraí é o wafer de silício é esse aqui ó eu tenho um monte já é será que é melhor levar pra lá vou trazer pra cá porque peraí montadora robotizada 2 vai ficar do vidro né o problema gasta muito wafer de silício pouquíssimo aço e um pouco de vidro vou colocar aqui ó isso aqui é fabricação tá a gente não precisa manter isso aqui não pra sempre é a cada 120 eu consigo colocar um pra eu fazer um por mês 120 dividido por 8 15 fábricas eu precisaria 8 teraflops cada uma consome mas teraflops a gente tem porque a gente não tem energia pra alimentar mas seriam 15 fábricas pra colocar um desse por mês quanto eu produzo atualmente de wafer eu mal faço um silício eu tenho bastante aqui não tem espaço pra montar essa fábrica não aqui tem seria 12 vezes 15 180 a receita seria essa aqui monocélula em linha reta linha zona de produção 4 8 16 é o que eu falei não precisa de tudo isso porque aqui seria pra montar um por mês o vidro e o ácido já estão aqui eu só precisaria do silício e aí pra produzir o silício a monocélula na verdade aqui ó cristalizador eu produziria 8 deixa eu puxar isso aqui mais pra cá esse carvão não precisa ficar aqui né eu posso tirar esse carvão daqui tranquilamente o que é importante tá consumindo energia primeiro tá por isso que eu não tô preocupado 180 né eu preciso 180 dividido por 8 22 nem ferrando pode parar Marcelo pode parar vamos diminuir isso aqui muito eu vou levar isso aqui pra lá na verdade não tá de sacanagem maluco não precisa disso não pô não é produção que precisa manter é aqui ó vamos fazer com 4 4 é o suficiente botizada 2 ó já tem até o silício aqui já saindo mas aí eu faço um só pra eles aqui ó eu copio isso aqui silício e água só coloco aqui ó dessa forma o silício vem daqui pra cá e daqui pra cá com isso eu estaria produzindo 16 né e o consumo é um pra não é 12 vamos tentar fechar uma produção 24 seriam 3 né 3 pra 2 então beleza mais um desse assim a água já tá na mão certo isso aqui vou colocar aqui e o resto dois espaços aqui assim ó porque aí eu entro os outros dois com o elevador pode colocar aqui não tem problema 1 2 3 24 por mês aqui aqui e aqui tá paga certo vamos aumentar a prioridade desses aqui pode ser 3 e esse aqui também pode ser 3 são aqui consome pouco aço e vidro aço pouquíssimo né eles estão vindo entregar manualmente mas não é essa a intenção fazer um armazenamento local pequeno armazenamento aqui pra aço e um aqui pra vidro um pra trás que é isso esse aqui pluga aqui elevador plano altura 1 copia cola cola e cola vou fazer as esteiras já peraí que tá o contrário inverte 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 agora sim daqui pra cá daqui pra cá daqui pra cá ele não encaixou aqui ó ô meu fio tem que tirar aqui mesmo isso isso difícil fazer isso e agora desse lado aqui mesma coisa só que aqui é altura 2 copia cola cola e cola inverte 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 vou fazer primeiro aqui senão ele não aceita né aqui aqui e aqui aqui é vidro manter cheio e aqui é aço aço é o primeiro e aqui é aço é isso e aí tudo isso vai ser disponibilizado um armazenamento grande dois armazenamento grande caso eu esqueça prontinho certo a cada 10 painéis solares a gente liga duas caldeira elétrica não é isso é exatamente isso não não cada 10 painéis solares é 1600 cada 100 painéis solares cada 100 painéis solares são duas caldeiras tá certo essa conta já tem 72 aqui vamos lá vamos colocar alguns painéis solares pra gente fazer um teste já aqui colocar aqui onde não vai me atrapalhar nada por enquanto dois três quatro peraí que tá errado quatro cinco 120 cada um desse aqui é isso mesmo é ridícula a produção de energia vai muito espaço eu não consegui lembrar porque que eu não uso mas eu tinha um motivo bem bem bom bem plausível pra não usar vamos ver aqui funcionando vai liga eu consegui construir um e detalhe né depende aí do tempo é isso 160 kW é brincadeira ou não é 10 desse vai me dar 1600 kW que é 1.6 megawatts e aí 100 desse vai dar 160 ó 16 desculpa 16 megawatts que liga duas caldeiras mano sem painel desse aqui eu vou mostrar pra vocês qual que é o tamanho que dá aqui nós temos 5 né 10 aqui mais 10 estamos falando de 20 painéis aqui ok 20 40 80 aqui tem 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não aqui tem 8 80 né mais 2 aqui dá 100 a gente precisa de tudo isso aqui pra ligar duas caldeiras elétricas pra manter duas caldeiras elétricas ligadas tá enquanto que um cara deste aqui um cara desse aqui produz mais praticamente a mesma coisa né produz 1 megawatt a menos do que isso aqui tá essa aqui é a proporção essa é a proporção então é por isso que geralmente você não vê painéis muitos painéis solares por aí espalhados nas bases afora né tem uma explicação bem plausível e a explicação é essa difícil né deveria ter um outro método alguma coisa que permitisse pesquisa infinita né pesquisa infinita seria interessantíssimo não tem pesquisa infinita não sei por que nesse jogo bom vamos ter que investir em mais reatores não tem como mas eu ainda tô terminando aqui de preencher essa área aqui e e é isso mano agora é paciência esperar voltar aí o material liberar essa área aqui e vamos fazer nossa grande área de produção energética com reatores a gente vai trabalhar aí no mínimo com 5 né no mínimo 5 reatores acho que é o mínimo mas como eu falei né não tem muito problema aqui não porque tudo que é essencial tá sendo ligado antes né do que não é essencial já começou a armazenar aqui de novo o aço então tá tudo certo perfeito e o carvão começou a cair de novo finaliza o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou what's in the end again and again